Olá, eu sou o pastor Aristóteles, aqui do Centro Evangelístico Internacional de Caraí, Niterói. Sou o teu irmão que hoje estará trazendo um estudo da Palavra de Deus. É a Escola Bíblica Número 12, Escola Bíblica Dominical Número 12, a revista da CPAD que nós estamos usando. O título da revista é A Carreira que nos está proposta. Essa revista, ela é utilizada e renovada trimestralmente. Então, nós estamos agora, mês de junho, falta esta aula e mais uma e acabou esta revista. Então, nós teremos uma outra revista para o próximo trimestre, que começa em julho. Então, a carreira que nos está proposta é a da revista. E o tema de hoje, lição número 12, aula ministrada, hoje, dia 23 de junho de 2024. O tema é A Bendita Esperança, a marca do crente. O crente tem essa coisa de acreditar. Por isso, é crente. Só o Espírito de Deus é que pode fazer isso na gente. Transformar para que eu possa enxergar o invisível. Embora as coisas possam estar caindo ao meu redor, ao teu redor, nós estamos confiantes que Deus está no controle sempre, sempre. O textuário dessa lição, que é A Bendita Esperança, marca do cristão, está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Lembrando que nós utilizamos a versão de João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. Então, é A-C-F, Almeida, corrigida e fiel. Textuário, em Tito 2, versículo 13, nos diz. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vivemos aguardando isso. Tem até aquele hino que nós cantamos. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. É isso. A nossa esperança é que ele voltará. Embora o mundo pareça estar de cabeça para baixo, metaforicamente, mas ele vai voltar. A verdade prática da lição diz. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. O que eu estou olhando aqui está na revista. Você é bem-vindo, se você quiser, um dia, e puder, tiver condições, de comparecer à nossa igreja aqui em Caraí, Niterói, aqui na entrada do túnel para São Francisco. Nós temos estacionamento. Temos também, quer fazer um seminário teológico, temos também o IBSEI. Estamos aqui para te servir. Tá bom? Então, se você quiser, será bem-vindo, se quiser, uma aula presencial. Temos aula para adultos, para casais, adolescentes, vários tipos. Cada um com a sua característica própria. Ok? A leitura bíblica em classe, você tem até essa oportunidade. Você pode desligar um pouquinho, pausa, porque isso aqui é gravado. Dá uma pausa. Vai lá, pega a Bíblia, procura, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar procurando. Nós temos um tempo limitado para falar. Igual, o mesmo tempo que seria a aula presencial. Ok? Então, Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 25. Vamos ler? Diz assim. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glorioso isso, não é? As nossas aflições são nada de acordo em comparação com a glória que em nós, nos céus, há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso aqui é muito profundo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus nos permite andar nesse mundo em dificuldades. Muitas vezes, não nasceu em um lar cristão, não conhece a Deus, e Deus deixa. Até que a pessoa sente a necessidade de ter um contato maior com Deus. Então, a expectação dos anjos, a expectação da criação é tremenda sobre este momento. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Estou esperando o ônibus passar, eu tenho certeza que ele vai passar. Depois que eu já estou vendo o ônibus vindo, não há lugar a mais para a esperança, já estou vendo. É isso que ele está dizendo aqui. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Isso foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, capítulo 8, versículo 18 a versículo 18 a 25. Nós temos, como sempre, três objetivos na lição. O primeiro objetivo é mostrar o alvo da esperança cristã. Qual é o alvo dessa esperança? Segundo, é explicar a doutrina da esperança cristã. Há uma doutrina sobre isso, a esperança? E enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Essa esperança nos faz ir para a frente. introdução. A esperança cristã é um elemento de fé. Essa está na revista, você vai olhando a revista. Eu não vou ficar apenas lendo a revista. Eu coloquei aqui partes importantes que a gente pode comentar o nosso comentário mais a tua leitura da revista. Então, a esperança cristã é um elemento de fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador. Ela aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará fielmente. o que Deus prometeu vai ser cumprido. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Uma vida de esperança nessa caminhada que nos está proposta. Existe uma música que nós cantamos Não olhe as circunstâncias Não, não, não Olhe o seu amor Olhe o seu amor Não me guio por vista Alegre estou Nós não andamos olhando as dificuldades. O Senhor diz para que nós andemos com nossos olhos fitos para o alto para o autor e consumador da nossa fé na esperança sim e na certeza de que o Senhor é o comandante desse barco. Ok? Nesse sentido a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Nós podemos encontrar esse fundamento na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu capítulo 1 verso número 3 e verso 21 tá? O verso versículo 3 e versículo 21 que diz versículo 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos então a nossa esperança é a sua vinda Jesus vai voltar versículo 23 sendo de novo gerados não de semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre então nós nascemos nosso pai nossa mãe mas depois existe um novo nascimento quando nós permitimos que o Senhor porque o Senhor ele não entra como um ladrão no coração de ninguém isso ele respeita ele respeita a nossa escolha e muitas das vezes a nossa escolha não é a melhor para nós mesmo muitas das vezes mas ele não assalta o nosso coração ele é um cavalheiro ele espera até que nós nos rendamos dizendo Senhor eu preciso de ti objetivos então que nós temos nós dissemos aqui mostrar o alvo da esperança cristã explicar a doutrina da esperança cristã e enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente vamos agora começar no objetivo número 1 que também se divide em três partes em três tópicos objetivo número 1 para onde aponta a esperança do cristão para onde aponta tópico número 1 desse primeiro objetivo tá tem um um tópicozinho assim dizendo esperança cristã vamos agora ver essa essa proposta esse tópico o novo testamento nos mostra que esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê é no futuro existe a esperança e existe a ansiedade são coisas bem diferentes na esperança eu creio que o senhor fará o que ele disse que vai fazer eu creio na ansiedade não a própria ansiedade está corroborando para que a intenção do meu coração não seja confiar em Deus se não eu não estaria ansioso por isso o apóstolo Paulo diz não andeis ansiosos por coisa alguma quem está ansioso o que vai acontecer realmente é porque tem dúvida no coração não está crendo que Deus fará mas quem tem a esperança é diferente esperança envolve fé romanos capítulo 8 versículos 24 e 25 diz assim sobre esse assunto porque em esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança acabamos de ler isso agora um pouquinho atrás por quê o que alguém vê como esperará mas quando se esperamos o que não vemos com paciência o esperamos e a esperança fé pode também antecipar aquilo que é bom a esperança pela fé pode trazer aos meus olhos aquilo que eu não vejo nós vemos aqui um texto de Tito 1 capítulo versículo 2 capítulo 1 versículo 2 que diz em esperança da vida eterna a qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos o Senhor já nos prometeu a vitória o Senhor nos deu salvação fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro para que nós pudéssemos um dia possamos um dia estar na Jerusalém o Celestial então vamos colocar uma coisinha na cabeça para que eu chegue lá o Senhor vai me ajudar para que eu possa chegar lá o Senhor vai me tomar pelas mãos vai me levar pelo caminho desde que eu busque a sua presença ele é o responsável pela minha caminhada os dois discípulos no caminho de Emmaus não foram sozinhos o Senhor foi com eles o Senhor está contigo enquanto você caminha para que você chegue aos céus você terá uma caminhada que está proposta e nessa caminhada o Senhor está contigo a esperança a esperança pode também antecipar aquilo que é bom título 1 2 esperança da vida eterna agora então já falamos sobre o objetivo número 1 que é a esperança cristã vamos agora ver tópico número 2 do primeiro objetivo que é a esperança nas cartas dos apóstolos o que eles viveram os apóstolos o que eles viveram a situação mais delicada que eles passaram facilidades ou dificuldades eles agora escrevem e nós começamos a entender qual é o desejo do Senhor para nossas vidas bom eu ouvir aqueles que já passaram por experiências para que eu não aprenda somente com as minhas experiências o assunto da esperança cristã da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo nelas percebemos a esperança sempre 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 a esperança na ressurreição dos mortos através de Cristo Jesus nós temos você que talvez tenha vindo da igreja católica o credo lá diz creio na ressurreição dos mortos então ali mesmo está mostrando haverá um tempo que os mortos ressuscitarão daqui a pouco vamos falar sobre isso incorruptíveis ok tópico três do primeiro objetivo eu falei que são três tópicos para cada objetivo então esse tópico veio na tua revista está escrito assim Deus dois pontos o autor da nossa esperança Deus ele na sua infinita misericórdia ele é o autor da nossa esperança Deus é o autor da nossa esperança conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta aos romanos capítulo 15 versículo 13 onde ele diz ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença em acreditar em crença para que a bondez transbordez em esperança pela virtude do Espírito Santo como as pessoas dizem está caindo canivete chovendo canivete está ruim a coisa eu estou confiante em esperança eu sei que eu vou chegar esse é o firme fundamento que o Senhor me dá eu vou chegar lá e para eu chegar lá o Senhor me dará a vitória eu não tenho dúvida ok você não tem dúvida também eu estou falando de Pedro de Paulo agora Pedro Pedro capítulo 1 versículo 23 falando sobre que Deus é o autor da nossa esperança diz assim sendo de novo gerados ou seja nós nascemos e nascemos de novo em Cristo Jesus nascemos natural parto natural que nós temos com nossa mãe mas se não nascemos de novo nós não poderemos entrar no reino dos céus e quando nós aceitamos ao Senhor ele toca em nossas vidas e algo transformando nossas vidas maravilhosamente inexplicável também então diz assim 1 Pedro 1 23 sendo de novo gerados não de semente corruptível de pecados mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre nunca mais sai isso é glorioso a palavra de Deus a palavra que fez os céus e a terra dentro de nós transformando gerando vida e essa vida é com abundância agora passemos para o objetivo número 2 que é a perspectiva escatológica da esperança cristã a escatologia ela estuda as coisas do futuro que acontecerão então o tópico número 1 desse segundo objetivo que é a perspectiva escatológica da esperança cristã é a bíblia focaliza o futuro a bíblia ela está olhando para o futuro porque nós temos uma caminhada ninguém para essa caminhada não tem jeito a história da criação se inicia com Deus com o filho na qualidade dia ele fala assim haja luz ou apresente-se a luz aí está falando da luz então dá uma olhada dá uma paradinha e vai lá pega o evangelho de João capítulo 1 versículo 5 ele fala que a luz veio ao mundo mas as trevas não entenderam a luz estamos falando aí de coisas não é de luminosidade pessoas estamos falando de Jesus e as trevas que não entenderam então haja apresente-se a luz e a luz resplandece nas trevas primeiro João João 1 15 e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam então nós temos o pai temos o filho e também temos o Espírito Santo que a palavra diz logo no princípio em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas a ideia que dá é que ele ia tocando e quando tocava gerava vida estava gerando vida o mesmo a mesma raiz da palavra que se escreve Espírito também se escreve no hebraico se escreve ar então era como o ar batendo o Espírito batendo então esse ar não é um ar parado é o Espírito de Deus tocando tocando e tocando movimentando-se Deus trabalhando para aquele que nele espera ok Deus providencia então logo no princípio trabalhando para o homem fazendo o que fosse necessário providenciando o que o homem não sabia como fazer então Deus providencia a cobertura depois que o homem erra o homem tenta se esconder e Deus fala Senhor não não é dessa forma tem que haver sacrifício e Deus mata animais tira o couro e faz roupas para Adão e Eva mostrando que já haveria um sacrifício nisso tudo ele está apontando agora para o futuro porque o homem o primeiro Adão já caiu já errou ele agora aponta para o futuro dizendo ao filho da mulher que vai nascer ele vai esmagar a cabeça da serpente ele será o sacrifício perfeito porque a serpente vai morder o calcanhar dele na carne morde mas ele vence e ao terceiro dia ressuscita dos mortos vencendo a própria morte efésios 1 efésios capítulo 1 versículos 9 e 10 diz assim descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera nele mesmo Deus colocou nele mesmo o desejo eu vou mostrar o caminho de tomar e congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão no céu como as que estão na terra então a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor todas as coisas se concentrarão nele neste momento tópico número 2 do objetivo 2 objetivo 2 perspectiva escatológica esse tópico número 2 diz a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente traz consolo e alegria o crente justifica Jesus falou assim eu vos dou a paz não como o mundo a dar não é essa paz é uma paz diferente vos dou a paz é uma paz que não se explica está tudo desmoronando ou não eu estou em paz eu olho com outros olhos porque eu sei quem tem crido você também sabe então muitos vivem dessa forma com medo do futuro do que pode acontecer com eles com medo um dia eu tenho que morrer um dia eu tenho que como é que vai ser a gente não devia morrer e com medo quem está em Cristo Jesus não morre jamais nós continuamos com o Senhor podemos alguém pode simplesmente morrer fora de Cristo Jesus mas vai continuar existindo numa condição bem ruim mas nós hoje nesse dia que se chama hoje nós temos a escolha da vida ou a morte e a palavra diz escolhe a vida e essa vida está em Cristo Jesus então Romanos 15 versículo 4 diz assim porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança então o que eles passaram Deus mostrando as coisas a Bíblia foi começando a ser escrita foi para que nós hoje olhemos o exemplo deles do povo judeu escreveu as escrituras dos apóstolos que fizeram o novo testamento mostrando o caminho em que devemos andar e justamente isso o caminho é o tema da revista a carreira que nos está proposta tópico 2 do objetivo 3 que diz assim por que uma doutrina da esperança por que uma doutrina da esperança por que vamos ver isso aqui é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo na transformação dos que estiveram estiverem vivos por ocasião da sua volta olha só eu vou ler aqui agora um texto em primeira terça alunicências no capítulo 4 versículos a partir do versículo 13 até ao versículo 18 o apóstolo Paulo ele tem uma revelação de Deus e escreve ele diz não quero porém irmãos que sejais ignorantes ou seja que vocês não conheçam isso eu vou ensinar para vocês acerca dos que já dormem olha só ele nem fala assim os que já morreram não dormem essas pessoas permanecem eles continuam existindo o corpo é que não existe mais mas a essência da pessoa tá então dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não tem esperança pessoa morre e há uma tristeza imensa porque a pessoa foi isso aí podemos chorar pelas nossas mortes pela saudade mas não porque deixou de existir acabou tudo para ele não não acabou nada então o nosso a nossa visão é bem diferente nós conseguimos enxergar o reino dos céus em Jesus Cristo entramos para o reino dos céus e depois pelo Espírito Santo começamos a enxergar o reino dos céus enquanto nós andamos por isso a nossa esperança é uma coisa concreta 1ª Tessalonicenses 4 13 a 18 diz não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não tem esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com eles Jesus morreu e ressuscitou então Deus trará aqueles que morreram com ele dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor olha a sua revelação que o apóstolo Paulo tem pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor quem estiver vivo quando ele estiver voltando como eu como você aqui agora de repente hoje a trombeta soa nós estamos aqui então ele diz não precederemos os que dormem ou seja aqueles que já morreram vão sair na nossa frente porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo quer dizer vai ser uma sabe gritaria alegria o Senhor está voltando voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro isso não abrir e fechar é uma piscar de olhos isso vai acontecer ressuscitarão primeiro depois nós nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor isso é glorioso e continua dizendo portanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras por isso nós cantamos aquele hino nossa esperança é sua vinda o rei dos reis vem nos buscar ele está voltando ele a sua luz dos sinais dele já estão aparecendo no horizonte já se consegue ver a luz surgindo o Senhor com os sinais de hoje que estamos vendo pelo mundo com pragas guerras humor de guerra o Senhor está às portas prepara-te para encontrar-te com teu Deus objetivo agora número 3 é o último objetivo a esperança cristã como âncora da alma aqui vamos falar aqui nossa esperança como âncora a âncora é o que é um ferro não ferro bem grande que tem uma corrente que nós chamamos de amarra porque não pode ser uma coisa dura tem que ser cheio de elos porque senão vai quebrar que fica lá no fundo e segura para que a água que corre a correnteza não leve o navio ok então o escritor aos hebreus descreve o âncora como uma peça de ferro presa com uma corrente também chamada de amarra que é flexível que é lançado no fundo do mar para não permitir que o navio seja arrastado pela correnteza do mar como âncora da alma segura e firme tudo está de cabeça para baixo mas você está firme fundamentado na palavra de Deus crendo que o Senhor Ele está no controle enquanto eles atravessavam o mar da Galileia foram duas coisas que aconteceram ali numa delas o Senhor estava atrás na popa do barco Ele estava dormindo Ele estava aqui mostrando exatamente isso as coisas estão acontecendo os seus servos os apóstolos discípulos ainda estavam ali com medo remando muito e Ele dormindo o que que significa isso Ele não tem preocupação em nada do que está acontecendo nós não temos que ter preocupação em nada simplesmente confiar que o Pai está no controle e quando eles chamaram Jesus não importa que pereçamos Ele levanta e repreende o mar repreende o vento eles ficam assim olhando e Ele diz vocês não tem fé Ele os repreende por não terem fé por não confiarem que Deus está no controle Deus não te coloca meu irmão minha irmã numa prova para que você seja reprovado ninguém nem um professor faz isso não é para reprovar é simplesmente para você dizer assim eu confio no Senhor eu não sei o que vai acontecer mas Deus vai operar a mão de Deus vai operar eu creio isso essa esse posicionamento alegra o coração de Deus e até de certa forma faz com que as coisas sejam aceleradas ou você fica reclamando como o povo do deserto chegou uma hora que o Senhor falou assim eu ensinei ensinei vocês murmuraram é a décima vez que vocês murmuram olha vai voltar todo mundo para o deserto então a bênção veio veio mas atrasada 40 anos a bênção pode chegar agora se eu louvar a Deus se eu confiar em Deus ou pode demorar um pouquinho mais se eu não confiar nele mas eu vou aprender a lição o Senhor vai me ensinar porque a palavra que ele manda sobre mim não voltará para o céu sem realizar aquilo para a qual ela foi enviada então eu vou ter que aprender detalhe não existe numa prova com Deus 9.9 é 10 tá é 10 não tem 9.9 9.8 não notão não é 10 você vai repetir até acertar então a esperança objetivo 2 a esperança do crente por que que ela é melhor quem fez a promessa quem foi Deus Deus prometeu não foi o homem que prometeu foi Deus ele não pode mentir pois nele só há verdade e jamais há mentira não não tem mentira em Deus ele não pode mentir ele falou olha eu vou te dar vitória creia simplesmente creia nisso está a esperança que ele vai cumprir eu sei que ele vai cumprir porque ele é meu Deus isso gera no crente a certeza do cumprimento da promessa uma esperança sem dúvida porque é fiel aquele que prometeu ele é fiel Deus eu posso ser infiel em momento ou outro mas Deus continuará sendo fiel você pode ser até infiel pela fraqueza situações que aconteceram você de repente caiu é aquele 0,1 que faltou na prova vai cair naquilo ali vai aprender mas ele continua sendo fiel Hebreus 10,23 diz assim retenhamos então firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é aquele que é Deus que prometeu ele prometeu ele vai cumprir simplesmente espera deixa a onda passar deixa o vento passar fica firme como que seguro pela âncora em Cristo Jesus no vento que dure para sempre nem tempestade que nunca pare o Senhor vai operar amém a esperança do crente é a melhor porque é o tema aqui o tópico porque a esperança do crente é melhor a esperança do crente é melhor porque ele não espera no homem que é falho mas espera no próprio criador dos céus e da terra ele não confia no homem não é no homem que ele está confiando nem em si mesmo ele está confiando em Deus Amós 3,3 diz caminharão dois juntos se não estiverem de acordo nós precisamos caminhar junto com aquilo que Deus quer que nós façamos que é o melhor para nossas vidas podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia qualquer esperança que não tem Jesus no meio é uma vazia sem sentido a esperança no entanto aliciassada em Cristo é segura consoladora e com propósito ele fala sobre o homem que fez uma casa sobre areia e o homem que faz a casa sobre a rocha quem fez sobre a areia vieram os ventos vieram as águas e levaram a casa mas quem fez sobre a rocha esse permaneceu a nossa vida tem que ser pautada no criador dos céus da terra é ele que nos dará as soluções que nos mostrará o caminho simplesmente confia então Colossenses vamos ver isso aí Colossenses 1 verso 29 diz assim retenhamos então firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu nós já lemos esse texto nós voltamos outra vez para mostrar olha ele é fiel ele prometeu e ele é fiel ele vai cumprir não perca as esperanças naquilo que você tem colocado em oração diante do Senhor o Senhor o Senhor já te prometeu ele vai te dar a benção que você precisa tópico número 3 do último objetivo diz assim é mantendo firme a esperança podemos afirmar a luz do novo testamento não é ser uma ideia eu li um livro e achei muito legal e agora vou seguir o livro diz não não é isso que está falando é a luz da palavra de Deus que é luz para o viajante para aquele que está no mar onde você no mar não tem caminho não você olha está no deserto não tem para onde ir mas ele mostra o caminho a seguir então podemos afirmar a luz do novo testamento que certeza da segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança isso requer uma vida de busca incessante da pureza aí não aí ficou difícil pureza cara você nunca vai conseguir chegar lá mas é uma busca incessante você erra com certeza eu erro qualquer pensa numa pessoa aí pensa erra erra os profetas todos erraram em alguma em alguma situação todos nós erramos mais nós buscamos acertar é isso que diz aqui busca incessante da pureza é um alvo é um alvo é um objetivo você só vai chegar lá na glória aqui nunca vai chegar mas é uma busca incessante da pureza não obstante nossas fraquezas fraqueza tem 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 nas quais Deus trabalha nessas fraquezas para que constatemos dia após dia que ele não obstante nossas fraquezas ele é o Deus todo poderoso que transforma os nossos caminhos errados em caminhos certos ele nos traz de volta quando nós tomamos decisões que não devíamos mesmo assim o senhor transforma aquela situação da nossa decisão errada ele transforma aquilo em bênção porque ele é o senhor amém a paulo apóstolo paulo que tinha um espinho na carne não era um espinho de uma árvore que estava na carne não paulo tinha uma coisa horrível que ele sentia sentia uma coisa horrível sentia e ele pede a Deus tira isso de mim ele orou uma o senhor nem respondeu duas três na terceira vez o senhor responde assim segunda coríntios 12 versículos 9 e 10 e disse-me paulo dizendo a minha graça o senhor falando para paulo aliás paulo pediu 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 e o senhor na terceira vez o senhor responde a ele e disse-me quem? o senhor a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o meu poder paulo se aperfeiçoa na tua fraqueza o meu poder cristina joão pedro você que está ouvindo antônio francisco roseli Deus está dizendo o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza é isso que Deus quer em nossas vidas que nós continuemos a nossa esperança não nos deixa parar ele diz de boa vontade paulo está dizendo pois me gloriarei nas minhas fraquezas eu sou fraco sim ele diz para que em mim habite o poder de cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias olha só nos açoites nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor a cristo porque quando estou fraco então eu sou forte quando estou me sentindo eu sou o cara começou a cair começou a cair mas quando estou eu sou pobre e necessitado diz a palavra mas o senhor cuida de mim a conclusão da nossa edição estamos chegando ao final diz lutas de sabores provações de novo não olha as circunstâncias não 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 olha o seu amor olha o seu amor não me guio por vista alegre estou não olha as circunstâncias não olha as circunstâncias eu não estou olhando eu estou olhando para o autor e consumador da nossa fé nele está a nossa esperança sabemos que o que prometeu é fiel para cumprir para que possamos terminar a jornada vitoriosamente ele nos dá a condição para que nós possamos vencer não veio não veio sobre vós luta que não pudeste suportar antes justamente com a luta ele o senhor já dá a condição de vitória ele dá a resposta dentro da nossa luta o senhor é maravilhoso e para chegarmos aos céus essas lutas essas situações simplesmente serve para nos refinar para provar a essa nuvem de testemunhas que nós escolhemos e militamos nessa vida para servir ao senhor nós escolhemos estar diante dele sendo refinados como ouro que passa pelo fogo que passa pelas dificuldades mas continua firma e permanece para sempre amém então terminamos aqui a nossa adição a adição número 12 essa adição que tem aqui como o título o homem a bendita esperança que é a marca do cristão bendita esperança a palavra chave que é esperança ok então nós estamos na penúltima aula lição número 12 a última da lição será 13 no dia 30 de junho domingo que vem esperamos você aqui e se você desejar compareça será bem vindo ok que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz obrigado jesus por essa oportunidade que tu nos dá senhor muito obrigado amém até a próxima aula tchau 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 tchau